E a Netflix, mais uma vez, está surpreendendo a todos. Jujutsu Kaisen e Black Clover, que são um dos animes mais populares da atualidade, finalmente estarão sendo lançados na Netflix. Uma quantidade imensa de novos episódios estarão chegando na plataforma logo logo. E eu nem preciso falar o porquê que essa notícia é espetacular. Jujutsu Kaisen é simplesmente uma obra de arte e atualmente, em número de fãs, rivaliza até mesmo com um grandioso anime de One Piece. E Black Clover, que eu nem preciso falar, também tem uma enorme legião de fãs aqui no Brasil. Mais uma vez, a Netflix está fazendo a boa com o público de animes. Eu mesmo já perdi as contas de quantos lançamentos bons eles fizeram nos últimos tempos. Eles estão realmente de parabéns. Mas bom, quantos episódios de Jujutsu Kaisen e Black Clover estarão sendo lançados? Esses episódios vão vir dublados? Quando é a data de lançamento desses animes? Assista esse vídeo até o final, que aqui, eu vou comentar sobre cada um desses lançamentos. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de avisar para vocês que agora, todo domingo, às 7 horas da noite, eu estarei fazendo live aqui no YouTube. Nesse último domingo, já teve live e ela foi um completo sucesso. Então, se você não quer perder ela, fica ligado no próximo domingo, às 7 horas da noite. E também, claro, se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, e a diversos outros benefícios, faça como todas essas pessoas e seja um membro. Além de você estar ajudando financeiramente o canal, que claro, é muito bom, você vai conseguir ter contato direto comigo lá no WhatsApp. Então não perde tempo, se torna um membro, e eu estou te esperando lá no grupo. Eu sou o Hernan, e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais de longas, vamos para os lançamentos. E bem rapaziada, como vocês podem ver aqui na tela, o primeiro lançamento anunciado foi Jujutsu Kaisen, que será adicionado ao catálogo da Netflix em breve. E além de Jujutsu Kaisen, o anime no caso, aqui também, como vocês podem ver, o filme Jujutsu Kaisen Zero também será adicionado ao catálogo da Netflix. Então só aqui aí, já vê que a Netflix não está poupando recursos, eles estão realmente querendo investir perdado, porque eles estão pegando justamente o pacote completo de Jujutsu Kaisen, pegando o anime e também o filme. E para as pessoas que estão nesse vídeo e que ainda não conhecem Jujutsu Kaisen, Mano, eu não sei como é que você consegue não conhecer esse anime, mas caso você não conheça, Jujutsu Kaisen é um anime que foi lançado recentemente, e ele ficou muito popular, muito rápido. Principalmente por causa das suas características, que são bem semelhantes a outros animes como Naruto, One Piece e muitos outros animes. Basicamente, Jujutsu Kaisen pegou tudo que deu certo em outros animes e condensou em sua história. Atualmente, se não me engano, Jujutsu Kaisen é o top 12 ou top 3, entre os animes mais populares da atualidade. Então só aqui você vai ver que Jujutsu Kaisen realmente faz muito sucesso. E a Netflix, como não é boba nem nada, obviamente vai lançar em sua plataforma. E muitas pessoas têm dúvidas se todos os episódios de Jujutsu Kaisen vão ser lançados. E bem rapaziada, para quem ainda não sabe, Jujutsu Kaisen atualmente possui duas temporadas, tendo ao todo 47 episódios. E isso claro, além do filme Jujutsu Kaisen Zero, que fala de uma história que se passa antes do início do próprio anime. E bem, considerando o fato que eles estão comprando o pacote completo de Jujutsu Kaisen, é bem provável, tipo bem provável mesmo, que a Netflix lance todos os episódios de Jujutsu Kaisen de uma vez só. Então particularmente, eu acredito que duas temporadas vão chegar tudo de uma vez. E muita gente tem dúvida se esse lançamento vai vir dublado. E bem rapaziada, não sei se vocês já sabem, mas todos os episódios de Jujutsu Kaisen atualmente já estão dublados. A dublagem já foi lançada em algumas plataformas, como a própria Crunchyroll, que é uma plataforma oficial de animes, já possui todos os episódios de Jujutsu Kaisen com dublagem. Então como a Netflix está investindo pesado, é tipo quase certeza, tipo 95% de certeza, que eles vão lançar os episódios de Jujutsu já com dublagem em português disponível. E sobre a data do lançamento de Jujutsu, ainda não foi confirmado quando esse anime vai ser lançado. Mas é bem provável que daqui até o meio do ano, lá pra junho no máximo, o anime já esteja disponível na plataforma. E outro anúncio que ocorreu, que também foi muito esperado, como vocês podem ver aqui na tela, é o anúncio de Black Clover. O anime vai estar chegando ao catálogo da Netflix também, muito em breve. E bem, eu ainda não sei se Black Clover é maior que Jujutsu Kaisen em questão de fãs. Mas eu tenho certeza que Black Clover é tipo, top 10 dos animes com mais fãs atualmente. Por quê? Mano, Black Clover foi um anime que foi lançado após o término de Naruto. Então, assim que os fãs e Naruto ficaram sem anime pra assistir, logo imediatamente foi lançado o Black Clover e quando lançou, assim como o Jujutsu, foi um tremendo sucesso. E claro, isso não se deve apenas ao tempo que o anime foi lançado. O sucesso de Black Clover muito se deve também à história do anime. Que mostra lá o Asta, né, que vive em um mundo de feiticeiros e ele não tem nenhum poder. Basicamente, ele luta com força bruta e a sua espada. Pra quem gosta de Naruto, é mais ou menos como se o Rock Lee fosse o protagonista de Naruto. Se você pegasse o Rock Lee e colocasse ele como protagonista, esse seria o anime de Black Clover. Que basicamente mostra que você se esforça realmente, sem desistir, você consegue alcançar seus objetivos. Que é o principal objetivo do anime de Black Clover, basicamente. É um anime de um cara que não tem nenhuma magia, que quer ser o Rei Mago. E eu acredito que vocês também pegaram a referência de One Piece, né? O Luffy quer ser o Rei dos Piratas e o Asta de Black Clover quer ser o Rei Mago. E bem rapaziada, atualmente Black Clover possui 170 episódios. E sobre as suas temporadas, infelizmente pra quem não conhece muito o mundo dos animes, Black Clover não é dividido por temporadas. Por quê? Porque Black Clover não é um anime de temporadas. É tipo One Piece. O One Piece só foi dividido por temporadas quando foi lançado na Netflix, porque ele não é um anime de temporada. Então Black Clover tem 170 episódios, sendo somente uma temporada. Mas dentro desses episódios, são vários arcos separados. Tipo, tem muitos arcos mesmo em Black Clover, só que eles não são divididos por temporadas, assim como a Jujutsu Kaisen, Demolay, etc. E assim como Jujutsu, atualmente todos os episódios de Black Clover também já estão dublados. E as chances desses episódios serem lançados e dublados na Netflix são extremamente altas. É tipo, quase impossível a Netflix lançar Black Clover sem dublagem. E assim como Jujutsu também, eu acredito que todos os episódios de uma vez só de Black Clover irão ser lançados na Netflix. E também tem uma questão muito interessante, muita gente quer saber quando é que os episódios de Black Clover estarão sendo lançados. E infelizmente, também não tem uma data exata, mas eu acredito que até o meio do ano, lá pra no máximo junho, Black Clover estará chegando na plataforma. E é realmente incrível ver o quanto a Netflix tá investindo em novos animes. Se você for ver o catálogo da Netflix atualmente, os caras tem quase todos os animes populares que existem. Eu acho que só falta no máximo Solo Leveling e Bleach. Tirando esses animes, a Netflix tá comprando tudo. Daqui a pouco ela vai acabar falando das outras plataformas, porque ela tá pegando todos os títulos possíveis. E é claro, se ela tá investindo tudo isso em animes, é porque ela entendeu que anime traz muito retorno. E claramente isso tá acontecendo, porque a Netflix atualmente está passando por um crescimento gigante. E muito disso se deve aos animes, tanto que tem One Piece na plataforma, tem Naruto, tá chegando agora Haikyuu, tá chegando Boku no Hero e muitos outros animes. Tendemos ler, enfim, a Netflix tá realmente... Ela descobriu o segredo do sucesso, que são os animes. Mas agora o que eu quero saber de você, entre Jujutsu Kaisen e Black Clover, qual o seu lançamento favorito e qual você tá mais empolgado para assistir a Netflix? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E só lembrando rapaziada, no domingo vai ter live de 7 horas da noite. Todo domingo agora é fixo aqui no canal. Se você quer interagir comigo, se liga nas lives, porque é muito da hora. E claro, se você gostou desse vídeo e quer ver mais como esse, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para apoiar aqui o canal. E claro, eu não poderia deixar de finalizar esse vídeo sem agradecer a todos os novos membros aqui do canal. E eu vou citar o nome deles aqui, um por vez. E os membros são... E não mais é isso, muito obrigado por tudo rapaziada, valeu e até o próximo vídeo. Fuié!